Rapaz, olha quem chegou agora Chegou o Serroto, sai do velho Esse é o homem do Antônio Vai tomar banho pro dentro É Ô galera Vai tomar banho pro dentro Salve, beleza rapaz O Serroto veio do cemitério Vem pro pé dele Ele veio de Antônio Ele veio do cemitério Ele veio do cemitério Que negócio é isso? Serroto veio do cemitério agora Caga aí Você conversou, conversou Mas não mandou nem um abraço pro seu cemitério Vou mandar um abraço pro Zé meu irmão Ele tá no Ceará Vai chegar no terça feira Depois que manda um cajete aqui Zé, é da feira do gado Vai aí, o homem não é freco não Serroto do vento Mas eu gosto dele Vai tomar banho pro que? Vai tomar banho pro dentro Pro dentro da perna Bota aí, ele vem de onde? Ele vem de cemitério O cara é amigo e corteiro desse jeito Ele vem de cemitério Manda aí, meu irmão, um abraço Um abraço Um abraço Isso aí Tudo de bom aí pra nós Falou Nós vamos fazer uma feijoada lá no Pé da Serra Certo Lá no Lula Você Você vai ser convidado Beleza Isso aí, tamo junto e misturado Olha, aqui ó O Zé está conversando com o meu amigo branco aqui Aí você manda um alô pro menino lá, né? Manda aí Manda um alô pro meu filho Rogério Oi É Minha filha Rogério Manda um alô pro meu filho Rogério Aquela galera lá Os campinhos Os campinhos Beba mamãe, beba mamãe Os homens de faca não Viu? Meu amigo, parecido Ele tá com os poeis passando fome Ele tá com os poeis passando fome Morreu então com inimigo Cala a boca, Pé O meu amigo Chupita de Maceió Chupita não E o Chupão Chupita Mas também é Chupita, rapaz Ah, é Chupita Ele é do Zé Camorra Vou mandar um alô pra ele Isso aí, manda aí É Viu meu amigo Turinho aqui É Fica pra tu ver, Caçá Meu amigo parou Não pariu não É, mesmo que a gente tomou uma misturada de mim É, de vez em quando, de vez em quando, né? Ó É Agora hoje não tiveram os caranguejos pra ele tá com fome É, tá com fome, é? Ele tá com fome, porque não tiveram os caranguejos pra ele hoje não Eita, rapaz Esse aí é o meu amigo Chiquinho Vai chegando aí, viu? É, o Chiquinho também aqui, ó É o Chiquinho Isso aqui não tem dinheiro que paga, isso aqui Agora aquele ali não tem banheiro hoje não, viu? Pelo pé dele Vem do cimitário agora Fica pra ele, foi ele aqui, meu amigo, ó Foi mais de fome Fica pra ele ter algum inimigo Ô Tico Oi Eu quero mandar um abraço também pro filho do Chiquinho O chá lá, a linha, viu? Certo, manda aí Isso aí, ó Abração pra eles Tamo aqui, velho Tá aqui na feirinha hoje, meu filho Tomando umas casas aqui, meu amigo É, isso aí Isso é que é bom É E aí tamo aqui junto e misturado E é só resenha É Só resenha aqui, meu menino aqui E tamo junto e misturado Beleza, rapaz, aí Ó o Chiquinho aqui, faz presença também na feira do gado Vai chegando agora Vai chegando agora Vai chegando agora Quem foi? Cadê o Toninho? Ó ele aí Ô Toninho Oi homem Aqui a gente fica forte Vai tomar, vai tomar Cadê essa roupa só, hein? Cê é roupa da peste Vai tomar roupa da peste Vai tomar saco da peste Vai tomar saco da peste Eu chupo, eu chupo Vai chupar na cara da peste Vai chupar no fomeiro Vai chupar o limão ali, vai Eita rapaz Eita rapaz Eu tô me chamando aqui Tô me chamando Tô me chamando Tá me chamando Pelo cemitério Ele vai pra onde então? Caçava tá vivo, né não? Eita Caçava tá vivo, né não? Quando tiver morto, acabou com cheio de fomeira De lá Não se chupa mesmo, chupa Não se chupa A gente A gente não come Junto Aí é isso que faz aí ó isso cai de ferro os caras de ferro 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 o que é esse? eu vou mandar um alô aí também o galera da Lagoa da Serra o João do Nispet é meu amigo esse é o mais que tem muita força e coragem nunca mais eu tomei uma ruta mas desse jeito bebendo de gás sabe eu estou no inferno mas desse jeito bebendo de gás sabe eu estou no inferno não sei o que é meu amigo esse jeito bebe mesmo não paga nem um não paga o que esse infeliz? é meu amigo ele não paga nem um pouquinho não paga nem um pouquinho não paga nada não tem um ponto vamos botar os caras vamos botar os caras bora não quer assim não quer assim vamos botar assim aqui é velho furado velho furado na roda vuxa oi gente aí ó um abraço para o Matheus aí Matheus é isso aí Matheus e o Sininês aí ó beleza valeu o que é que eu estou dizendo? eu não ando para o Maris Pedro eu não ando para o Maris Pedro eu ando para outro setor no cemitério não não eu fui para a cachoeira terra de mulher bonita e caminhona você deixa que mexeram que você está lascado serrota perto é serrota eu vou aqui eu estou me chamando ah estou me chamando chamando para enterrar ele já está morto esse zizão é uma resenha rapaz e cadê o galego sumiu foi? o galego o galego sumiu foi? vai ser benão vai ser benão vai ser benão olha só eita vai ser benão tem vai ser benão qual? dinheiro para o boiinho o boiinho oito dias hoje ninguém falou nada olha esse é o gato do galego o galego que está vindo aqui na feira do galego aqui no rompe de mão a feira aqui acontece no dia de domingo viu cinquenta a partir das sete horas direto pelo canal do Dingo aí é só o ouro que é compradado na promoção só comparecer aqui cinquenta e quatro nas próximas feiras né é isso aí é seu é Ricardo olha o bichinho ali você vê como que tem ó bastante jeito tem bastante gado e a feira hoje está lotada aqui ó e assim e aqui é assim ó é que é coca e cachaça e o Tony só tomando coca e cachaça viu o nosso amigo o nosso amigo do Rio Grande do Norte que mandou o dinheiro o Ivan Ricardo mandou uns cinquenta e quatro pô que amigo da porra é você que mandou manda aula pra você manda no pico do trigo rapaz é exatamente é isso aí ó é é para ver quem é nós fora cachaça no gente manda um picos aí pro tem que tomar uma cachaça tomar uma coca gelada é o homem é desenrolado agora pensa oi o Ivan Ricardo ele manda pra casa né Ricardo foi olha e o de natal ele né Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte isso aí tamo junto tem misturada é verdade e a feira hoje é assim aqui tá assim animada aqui ó muita gente muito gado gado na promoção e é só uro aqui ó mostrar pra vocês aqui o movimento aqui da feira é 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 aqui ó xuxi que vem do vento aqui também hoje ó é ó xuxi aí ó ó xuxi que vem do vento é é é é é é tem gente bastante gado a feira hoje tá animada aqui ó é aqui é só uro aqui ó e aqui pessoal na feira aqui tem o serve serve também viu você vem pra cá também você tomar aquele café reforçado aqui ó quem enche a barriga ele paga bem pouquinho é só uro aí ó pega vai se porra aí ó tudo beleza ó ó essa ai ó é é ele mesmo ó é Pessoal, vamos mandar uns alô e mais um salve aqui para a galera que pediram, beleza? E agora vai ser direto aqui da Feira do Gado do Robbichibão Vai um alô para a Vilma, filha do Manuel Marques Ela está em São Paulo Ela mandou um abraço para a galera da Lagoa do Enxur Um alô para a Nair Helenas, Rio Grande do Sul Vai um salve para a Marcial Noias Um alô para o Bala, lá em Budazal de São Paulo Um alô para a Cício Tonheiro e esposa Ferrado de Vasco Monselho de São Paulo E vai um ui para a Mauá, São Paulo Vai um ui para a galera da cidade de Monte Santos, Bahia E um alô para Ivan Ricardo de Natal, Rio Grande do Norte E um alô para José Pantos Em Itacoca, Cacetuba, São Paulo, beleza? Um abraço a todos Inscreve-se no canal do Tinga Tis Rio Deixa aquele like Aí nós ficamos juntos e misturados Aí é só o ouro, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser